Música Vamos falar sobre cultura, história e claro, muita comida boa. Vem! O Festival Gastronômico Shopping da Bahia homenageia a escritora Zélia Gattay. Foram seis ingredientes para seis restaurantes com seis pratos super especiais. Oliva, Chiro, Mariposa, Paris 6, Outback e também o Pereira Café. Todos esses restaurantes fazem parte do festival aqui no Shopping da Bahia. E eu tive essa difícil missão de experimentar todos os pratos. Será que eu gostei? Música E mais, se você experimentar quatro pratos em restaurantes diferentes, você leva pra casa o livro Memórias de Sabores de Zélia Gattay, pra ter sempre com você. Música 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 O Festival Gastronômico acontece até o dia 13 de maio, hein? Vem? Vem pro Shopping da Bahia, o shopping de todos os baianos. Música 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 Música